Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou iniciando mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo vai ser bem curtinho. Eu tô trazendo pra vocês uma dica maravilhosa. Porque, pra quem não sabe, eu tenho um bebê em casa, né? O Isaac. E ele mama leite de vaca. Então, gente, toda vez que a minha soga traz leite pra mim, eu tenho que ferver o leite. E eu sempre era mestre em derramar o leite. E agora eu aprendi uma diquinha, gente, muito top, muito top. Que o leite não derrama de jeito nenhum. E a diquinha é o pires. Pires, aquele pires de porcelana que você sempre coloca a xícara em cima, né? Então, eu fervo em duas panelas, né? Então, em cada panela eu coloco um pires e pronto, gente, o leite não derrama. Na hora que o leite começa a ferver, ele não sobe, entendeu? É maravilhoso. Segue a diquinha aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal. Compartilhe com alguém essa diquinha, tá, gente? Grande beijo e fique com o vídeo. Tchau! A diquinha que eu vou passar aqui pra vocês hoje é essa, ó. Colocar um pires dentro da panela, que você vai ferver o leite, pra você poder, pro leite não subir, gente. É incrível, super funciona. Eu tô usando esse pires aqui, de porcelana, tá, minha gente? Então, é só colocar ele aqui, coloca o leite e coloca pra ferver. E o pires não deixa que o leite sobe quando ele ferver. Prontinho, gente, agora é só esperar levantar a fervura que eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, ó, já tá quase começando a pegar fervura, né? Quase começando a ferver. Olha, gente, já era pra começar a querer subir. E não tá subindo, ó, tá fervendo o leite. Esse aqui ainda não começou, esse aqui já começou a ferver. E ele não subiu. E eu nem precisei abaixar o fogo, tá no fogo alto. Nem precisei abaixar. Prontinho, gente, leite fervido e sem derramar.